Quando você toca em mim Ela pinga em nós o doce mel do amor Corpo quente como o teu, só dia de calor Ai, 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 eu sei que você gostou Ai, 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 volte o filme por favor da cena de amor Seu prazer me dá prazer que eu sinto até de mim Tudo pode acontecer se o corpo tá pitinho Quando eu fico com você esqueço até de mim Se você não me lembrar, eu fico sempre assim Ai, 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 eu sei que você gostou Ai, 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 bote o filme por favor da cena de amor É tão bom poder te ver no sábado e domingo Te beijar e te abraçar, o nosso amor é lindo Com você eu sei que vou pra onde você for Porque eu te amo assim, sem tirar nem porro Ai, 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 eu sei que você gostou Ai, 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 eu sei que você gostou Ai, 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 volte o filme por favor Na cena de amor, na cena de amor Ai, 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 eu sei que você gostou Ai, 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 volte o filme por favor Eu sou um carro, ela não guia Sou um cigarro, ela não fuma Eu tô na dela, ela tá numa Eu tô de noite, ela de dia Eu viro o rádio, ela não liga Eu peço um gesto, ela faz vida Toco guitarra e bateria Ela só ouve simonia Ela não liga se eu estou apaixonado E nem se toca com a minha fantasia Se ela soubesse quanto eu tenho estudado Pra ver se entro lá na sua academia Ela não liga se eu pareço um desligado Mas acontece que ela já virou mania Quando aparece eu já me sinto sorteado Eu sou brilhante, ela é a loteria Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga, ela não liga pra mim Ela não sabe da minha história Eu tô na sua geografia Eu jogo sempre pela vitória Ela só joga, ela não liga, ela não liga Ela não liga se eu estou apaixonado E nem se toca com a minha fantasia Se ela soubesse quanto eu tenho estudado Pra ver se entro lá na sua academia Ela não liga, ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga Pra ver se entro lá na sua academia Ela não liga se eu pareço desligado Mas acontece que ela já virou mania Quando aparece eu já me sinto solteado Eu sou bilhete, ela é a loteria Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga pra mim Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga pra mim Quando eu vejo você passar Não consigo me controlar Qualquer dia Eu te agarro A mais pura provocação O desejo e a sedução Que loucura Ah, eu me amarro Estou ficando louco Louco por ti Você me deixa sonhar Mas não me deixa dormir Estou ficando louco Louco por ti Quando eu resolvo encarar Você não tá nem aí Tô começando a pirar Eu tô ficando louco Eu me esqueço pra te lembrar Do teu jeito, do teu olhar Desse fogo Que me pira Impossível não te querer Eu consigo te esquecer Eu não posso Não, não Nem eu quero Estou ficando louco Louco por ti Você me deixa sonhar Mas não me deixa dormir Estou ficando louco Louco por ti Quando eu resolvo encarar Você não tá nem aí Tô começando a pirar Eu tô ficando louco Estou ficando louco Louco por ti Você me deixa sonhar Mas não me deixa dormir Estou ficando louco Estou ficando louco Louco por ti Quando eu resolvo encarar Você não tá nem aí Tô começando a pirar Eu tô ficando louco O show tem que continuar O mundo é uma bola Tenho que jogar Depois da noite escura Tem que clarear Você tem que parar Parar pra pensar Você só gosta de emoção E todo mundo cabe no seu coração Mas só que meu amor não é brinquedo não Eu tenho que parar Parar de te amar Você é fera É uma pantera Que é chueira Mas o teu olhar De feiticeira Não tem nenhum poder Sobre mim Oh não Não, não, não Você é louca Tá todo mundo Com água na boca Mas só que o teu charme Não me toca O nosso amor Já chegou ao fim Oh sim Não, não, não Não, não, não O show tem que continuar O mundo é uma bola Tenho que jogar Depois da noite escura Tem que clarear Você tem que parar Parar pra pensar Você só gosta de emoção E todo mundo cabe no seu coração Mas só que meu amor não é brinquedo não Eu tenho que parar Parar de te amar Você é fera É uma pantera Traz-feira Mas o teu olhar De feiticeira Não tem nenhum poder Sobre mim Oh não Não, não, não Você é louca Tá todo mundo Tá todo mundo Com água na boca Mas só que o teu charme Não me toca O nosso amor Já chegou ao fim Oh sim Oh sim Não, não, não Não, não, não Você é fera É uma pantera É uma pantera É uma pantera Traz-feira Mas o teu olhar Eu me dou Tô te amando Tô te amando e querendo Só ficar contigo Não tem jeito Tente me entender Fogo do amor Fogo do amor Quando pega a gente é assim Meu pensamento Tô te amando e querendo Tô te amando e querendo Fogo do amor Fogo do amor Fogo do amor Fogo do amor Quando pega a gente é assim É assim É assim Tô te amando e querendo Só ficar contigo Não tem jeito Tente me entender Fogo do amor Fogo do amor Quando pega a gente é assim É assim É assim Tô te amando e querendo Só ficar contigo Não tem jeito Tente me entender Fogo do amor Fogo do amor Quando pega a gente é assim Eu me lembro o que eu dizia Toda hora Sem cessar Te amo Te quero Te adoro E não posso mais O ver sem ti Dei meu amor E ela nem pensava em mim Recordava um outro alguém Talvez Onde di pra me dizer Se havia um outro alguém Porque não queria Que ela vivesse sofrendo assim Mas tudo em vão Ela não tem jeito não Respondeu Não vou mudar de pensar Então falei Eu não quero teu carinho Eu não quero teu calor Eu prefiro ser sozinho Do que ter o teu amor Já cansei Já cansei Já cansei De ser escravo De uma tola ilusão Sofrendo, chorando, mentindo Por quem não tem um coração Que bobo fui Tenho até raiva de mim Quando dizem que eu mudei Meu viver Quando eu te vi É mentira que eu te amo Que sem ti não sei viver Que nos sonhos por te chamo Que sem ti vivo a sofrer Já cansei Já cansei Já cansei Se eu me lembra ANY Para que sem ti não tem um coração Se eu posso me superar Se eu posso me superar A CIDADE NO BRASIL 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 Abre os meus olhos, tudo que vejo é você Tantos momentos, sentimentos, loucos de prazer Esse jeito assim é um amor sem fim Que eu tenho pra te dar, te beijar e voar pra algum lugar longe daqui Parece que você estava afim, você sorria e olhava pra mim Mas era só te dar as costas então, você fugia pra chamar atenção Linda princesa 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 Quero ficar contigo Quero mais uma vez Mais um replay comigo Disso tudo que a gente fez Lembro de cada instante Que você deu pra mim Isso não foi bastante Olha só Olha só como estou afim Quero mais Quero mais Quero mais Eu não posso esperar Quero mais 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 Eu não posso Eu não posso esperar Quero mais 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 Diga o que quiser Que eu estarei no ponto Quando você vier Quero mais, quero mais Eu não posso esperar, quero mais Quero mais, quero mais Eu não posso esperar, quero mais Quero mais, quero mais Eu não posso esperar, quero mais Quero mais, quero mais Quero mais Quero mais Na pressa dessa cidade Procuro um tempo para poder sonhar Algum espaço pra te amar As flores virão setembro Então quem sabe eu deixe de pensar Quais mais que possam machucar Sinto a lembrança de um dia Que logo voltará Já que é difícil o amor Evitar melhor é deixar por lá Só para mim Eu guardo esse momento Só para mim Você no pensamento Só para mim Te amando em silêncio Sinto o frio de inverno Sinto o frio de inverno Pergando o tempo Parece não passar Nunca é fácil esperar Gotas do meu sentimento Não são promessas São juras de prazer Que eu guardo pra você Quando a paixão é sincera Não precisa explicar Não precisa explicar Se é difícil o amor Evitar melhor é deixar por lá Só para mim Eu guardo esse momento Só para mim Eu sinto o pensamento Só para mim Te amando em silêncio Só para mim Só para mim Eu guardo esse momento Só para mim Você no pensamento Só para mim Te amando em silêncio O sol está rolando As luzes vão buscando Mas eu só tô ligado em você O jogo está valendo Com tudo acontecendo E eu só tô afim de você Eu tô ligado É você Tô ligado É você Eu tô ligado Tô ligado em você Tô ligado em você Tô ligado em você Se alguém tá do seu lado E o papo está furado E eu ainda tô na de você E dando um momento Não deixo pra depois Batalha um drink para nós dois Eu tô ligado É você Tô ligado É você Tô ligado Tô ligado em você Tô ligado em você Tô ligado em você O ritmo alucina A festa não termina E eu já tô acabado em você Você é uma fera Pra mim não só já era Eu quero me mandar com você Eu tô ligado Eu tô ligado É você Tô ligado É você Eu tô ligado Tô ligado em você Tô ligado em você Tô ligado em você O ritmo alucina A festa não termina E eu já tô acabado em você Você é uma fera Pra mim não só já era Eu quero me mandar com você Tô ligado É você Tô ligado É você Eu tô ligado Tô ligado em você Tô ligado em você Tô ligado em você Eu tô ligado É você Tô ligado É você Eu tô ligado Tô ligado em você Tô ligado em você Tô ligado em você Em você Deixa rolar a vida que mora em você Cada momento é só o que tem pra viver De pressa ou devagar O tempo não tem visto O tempo quer passar Você quer ser feliz Sorria pro coração E viva com emoção A sorte cabe no olhar E anda em qualquer lugar Viva a vida, dia por dia Lave essa alma com alegria Viva a vida, viva esse mundo Todo infinito, em cada segundo Na rua da amargura não dá pra morar Quero a beleza pura, eu quero é sonhar A música é uma forma de sentir A aventura mágica de existir Sorria pro coração E viva com emoção Lave essa alma com alegria Viva a vida, viva esse mundo Todo infinito, em cada segundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amém